Nós conversamos agora com o Alexandre Padilha, que é médico-sanitarista, professor universitário e deputado federal pelo PT de São Paulo. Boa noite, deputado Alexandre Padilha. Seja muito bem-vindo. Olá, queria agradecer muito o convite, estar junto com vocês. Estão vendo aqui, eu parei aqui na estrada entre Bauru e Pedreneiras, estou parado aqui para conversar com vocês. Essa coisa positiva aqui da comunicação, para a gente poder conversar um pouco sobre esses fatos tão graves, um escárnio, essa preparação da representante do Bolsonaro na CPI, que provou mais uma vez que nem eles acreditam na mentira da cloroquina e da ivermectina. Agora, deputado, o que chamou a atenção neste vídeo divulgado aí, que viralizou o Brasil afora, foi a falta de respeito, acima de tudo, no atual momento, o Brasil batendo recordes de mortes e infectados, e aí vem uma pessoa pregando o tratamento, que a gente conhece, um tratamento precoce, sem nenhuma eficácia, e pedindo argumentos para chegar e confrontar senadores na CPI, o que deixou muita gente indignada, né, deputado? Esse é o tipo de gente que está lá cuidando do Ministério da Saúde, do programa de vacinação, do governo federal do Bolsonaro. O que mais me deixou indignado é que são três médicos, a doutora Maíra, a médica, o Hélio, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, que aparece no meio ali, dando risada, com um livro chamado Imbecil, e aquele outro médico da Universidade do Pará, são três médicos, é um absurdo, na minha opinião, o Conselho Federal de Medicina não pode ficar inerte sobre isso, tem ali uma sequência de infrações éticas, né, tá nítido ali que eles estão fazendo, preparando uma divulgação sem base científica, nem eles mesmo acreditam naquilo que eles falam, é um ato de charlatanismo, a gente considera charlatanismo, isso de fazer uma propaganda no medicamento que não tem eficácia, e o que eu fico mais indignado é porque eu conheço essa doutora Maíra, que é chamada até, recebeu até o apelido de Capitã Cloroquina, que ali na preparação ela fala, ah, eu como leitor queria saber o que eu poderia fazer, ela querendo preparar perguntas para os senadores que são na base do governo, e eu conheço essa senhora desde o programa Mais Médicos, que eu construí quando fui ministro da presidenta Dilma, ela que organizou aquela vaia, aquele corredor da xenofobia, que ficou uma imagem histórica do programa, de médicos vaiando, xingando, médicos cubanos e cubanas negros e negras lá em Fortaleza, ela que organizou isso, ela sempre fez um discurso contra os mais médicos e mostrou nesse vídeo que ela não tem a menor dignidade médica para fazer qualquer crítica a médicos e médicos cubanos, sobretudo médicos que saíram dos seus países, vieram para o Brasil para atender o povo brasileiro, exatamente onde não tinha médicos, povo brasileiro. São médicos como os médicos cubanos, que o povo brasileiro quer, são médicos como os médicos brasileiros, nós temos hoje 17 mil médicos brasileiros formados no exterior, que estão querendo atender o povo brasileiro, e o governo Bolsonaro não deixa, essa doutora Mayra não permite que eles possam atender o nosso povo. É desse tipo de médico que o povo brasileiro quer, não de médicos e médicas igual a doutora Mayra, e os dois ali que estavam o trio montando a falcatrua em relação às mentiras sobre a cloroquina, que mostrou que nem eles acreditam que a cloroquina e a ivermectina são tratamentos eficazes contra a Covid-19. Agora, deputado, além do escárnio em si, do vídeo, como muito bem pontuado pelo senhor na primeira resposta, tem dois elementos que me chamaram bastante a atenção, que acho que formam o caldo desse bolsonarismo. O despreparo da Mayra, quando fala, pergunta uma questão da pesquisa para o rapaz da UEPA, para o outro médico, para o outro pesquisador, algo bastante elementar, que uma pessoa com conhecimento técnico-científico deveria saber, e, por outro lado, aquele momento em que aparece a capa do imbecil e o Hélio fala, aqui é o setor do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que sabemos, é anti-cientificista. Queria saber como o senhor analisa a narrativa desses dois elementos do vídeo. É assustador. E o mais assustador é saber que pessoas deste tipo, que lidam desta forma com a vida de pessoas, estão em postos-chave do Ministério da Saúde e que tomam decisões que influenciam a vida de milhões de brasileiros e com os recursos públicos, recursos que são fruto do imposto pago pelo trabalhador, pela trabalhadora que está nos assistindo. Porque se essa doutora Mayra, se esse doutor Hélio, se esse doutor Heleno querem ser os médicos, como querem ser, nos seus consultórios privados, eles que respondam ao que estão fazendo lá no consultório privado e o CFM que faça o monitoramento, acompanhamento, porque médicos e médicas daquele tipo podem fazer de tudo com a vida da pessoa, inclusive no consultório privado. Mas quando elas estão no Ministério da Saúde, é mais grave ainda, porque eles estão utilizando recursos públicos. É fruto do imposto pago pelos trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo. Usando esses recursos para tratamentos que nem eles acreditam nos tratamentos, porque ficou nítido naquele diálogo ali, que era um diálogo reservado de preparação do depoimento dela para a CPI, que nem ela acredita, nem ela sustenta as evidências sobre a cloroquina e a ivermectina. Quando eu era Ministro da Saúde, nós criamos a lei da Conitec, que é uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, que decide o que o SUS pode ou não pode comprar para o tratamento. E que nós criamos essa lei na época da Conitec, exatamente para blindar o SUS de pessoas como essa, doutora Mayra, para que a decisão sobre o que pode ser comprado pelo SUS não seja uma decisão de uma pessoa ou de um balcão de negócios, de um balcão de corrupção que nós estamos percebendo cada vez mais que existe nessa venda da cloroquina e da ivermectina, seja uma decisão científica. A Conitec que pode autorizar o SUS gastar dinheiro, investir dinheiro num tratamento como esse. Por que a gente transformou isso em lei? Para que ela continuasse, permanecesse. Existe a Conitec hoje. Não à toa a Conitec disse não à cloroquina, disse não à ivermectina para a Covid-19. Quando o Ministério da Saúde encaminhou, o pedido foi negado por essa comissão. Ou seja, doutora Mayra, esse doutor Hélio, estão cometendo uma ilegalidade com recursos públicos. Além de uma grave infração de ética médica, que é divulgar algo que sabe que não tem evidência científica, nem eles acreditam naquilo que eles divulgam, estão cometendo uma grave ilegalidade com recursos públicos. Porque eles, no Ministério, fizeram a propaganda, forçaram secretários e secretárias municipais de saúde. Sabe o que eu fico imaginando? Essa doutora Mayra mandou um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, no meio daquela crise de Manaus. Nós que encontramos esse ofício, denunciamos para a imprensa à época, no começo de janeiro. Eu fico imaginando o secretário e a secretária que foram obrigados ao receber esse ofício, sendo obrigados pelo Ministério da Saúde a usar esse medicamento, assistindo esse vídeo agora. Ou seja, vendo o seguinte, essa doutora Mayra, que nem ela tem dados para sustentar a evidência do uso dessa medicação, faz um ofício com a força do Ministério, obrigando a Secretaria a usar o medicamento que ela não queria usar. Então, esse vídeo mostra não só infrações éticas médicas, que o CFM, Conselho Regional de Medicina, deveria investigar por aí punir, mas também reforça para a CPI os dados da ilegalidade cometida, do mau uso dos recursos, da corrupção cometida com esses recursos. Por que eu digo corrupção? Porque nós já estamos descobrindo que os laboratórios que venderam cloroquina e vermectina também financiaram essa propaganda enganosa, ou seja, foi montado um grande esquema de mau uso, de corrupção dos recursos públicos do Ministério da Saúde. Agora, deputado Alexandre Padilha, além deste vídeo que foi divulgado essa semana, que gerou muita indignação e repercutiu muito em todo o Brasil, a gente também tem notícias aí de brasileiros que estão agitando aí todo o cenário político, com o Centrão ganhando cada vez mais força, e, por um lado, a lamentar meio que perdendo espaço no governo de Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre todo esse jogo político que vem acontecendo no governo. Qual a sua avaliação sobre isso? O centro dessa mudança ministerial feita por Bolsonaro é ele abraçar de vez, puxou para mais perto dele, trouxe para dentro da Casa Civil, ou seja, que é a cozinha do presidente da República, o que tem de pior na política brasileira, na política fisiológica. Eu fico imaginando as pessoas que votaram no Bolsonaro, que acreditaram naquele discurso dele, no discurso da nova política, de que era contra o sistema, vê agora Bolsonaro colocando para cuidar da Casa do Palácio do Planalto, que é a Casa Civil, que é o órgão de coordenação de todo o governo, colocar ali o centro da fisiologia política no país, ou seja, da forma mais fisiológica possível. Na verdade, é uma ação de Bolsonaro, porque ele quer se blindar do risco real, das apurações que estão sendo feitas pela CPI, que podem levar ao impeachment, ele quer se blindar para continuar o mais tempo possível na presença da República, para não só continuar suas ações de privatização, de retirar dos direitos trabalhistas, ele quer fazer uma reforma agora na administração pública que acaba com os servidores públicos, mas também, porque ele sabe que, enquanto ele for presidente da República, ele tem mais força para ameaçar a democracia brasileira. Bolsonaro e os militares, nessa semana, fizeram um gesto que era a tentativa de enfiar goela abaixo do Congresso Nacional da População Brasileira, um retrocesso no sistema de votação, dizendo que tem que votar, voltar o voto impresso, que, na verdade, é uma tentativa de criar uma confusão nas eleições no país. É, até porque eles ficam usando, né, deputado, o termo incorreto de voto auditável, considerando que o voto eletrônico é, sim, auditável também. Isso tudo, obviamente, para confundir a opinião pública. Agora, ainda sobre essa dança das cadeiras, deputado, eu queria falar especificamente sobre uma outra perna disso, que é o orçamento secreto. Vamos lembrar que o Ciro Nogueira é do mesmo partido do presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que está nas mãos dele, uma parte desse orçamento secreto. Explica um pouco para a gente, para quem está acompanhando, que não entende muito desses meandros de Brasília, o que está em jogo também nessa dança das cadeiras e nesse episódio do orçamento secreto. O Bolsonaro criou uma nova forma secreta, sigilosa, de passar recursos para que os deputados que ele quer, junto da base dele, os deputados que ele quer que impeçam o impeachment, poderem distribuir pelos municípios. É um orçamento secreto porque ele impede que a população, que a imprensa, que os conselhos municipais de saúde, por exemplo, consigam identificar quem que está colocando o recurso lá. Porque é o seguinte, cada parlamentar tem suas emendas individuais, por exemplo, eu tenho emendas, estou aqui em Bauru, porque a gente trouxe emendas aqui para o município de Bauru, aí na região do ABC, a gente colocou emendas na Federal do ABC, em Mauá, Santo André, São Bernardo, no Serviço de Saúde. Ou seja, cada parlamentar tem indicações a fazer nas emendas. Então, todo mundo fica sabendo onde que o deputado Alexandre de Padilha colocou a emenda, para qual cidade, qual o recurso, qual que são as prioridades que o parlamentar faz. Esse orçamento secreto, ninguém consegue identificar quem que executou, onde executou, nem o Tribunal de Contas da União consegue identificar isso. Isso é feito através de uma lista secreta que é encaminhada ao Ministério. No que a Casa Civil é chave nisso? Porque a Casa Civil é exatamente o órgão do governo que coordena os vários ministérios e com certeza vai ser o órgão que vai controlar a execução desse orçamento secreto. Ou seja, Bolsonaro cria o orçamento secreto e coloca esse orçamento secreto não a serviço da saúde, da educação, das necessidades da população, mas a serviço daqueles deputados e senadores que ele quer ter junto com ele para impedir o impeachment. Bolsonaro tremeu nas bases, com a queda nas pesquisas, com a indignação da população por conta da volta da fome, a volta da miséria no nosso país, a gravidade que está a pandemia, ele está perdendo popularidade, a CPI avança em mostrar a corrupção no governo Bolsonaro, a corrupção chega cada vez mais perto da família Bolsonaro, então por conta disso o Bolsonaro resolveu reforçar as atividades secretas, sigilosas dele, de garantir deputados e senadores do lado dele, distribuindo recursos que acabam sendo, ao invés de serem recursos, deveriam ir, por exemplo, para as áreas que mais precisam, onde que a população está passando mais fome, onde está tendo mais casos da Covid-19, onde precisa mais recursos para educação, onde precisa mais recursos para reduzir o déficit habitacional, para ter mais moradia, não, os recursos estão indo aonde o deputado, o senador, aquele parlamentar que estiver junto com o Bolsonaro, quer colocar naquele município, ou seja, é o uso absolutamente fisiológico e político dos recursos secretos do orçamento, e muitas vezes, esses recursos acabam alimentando um esquema de corrupção ali no município, um esquema de corrupção no Estado, ou de entidades para onde esses recursos são repassados. Ou seja, tudo ao contrário do que ele falou na campanha de 2018, acho importante dizer, né, deputado, porque o centrão que poderia ser muito bem chamado de direitão, é isso que a gente está vendo, né, deputado? Exatamente isso, eu nem chamo de centrão, esses parlamentares que estão indo lá para tomar conta da casa civil, que é a casa do Palácio do Planalto, são aqueles que estão indo ser uma boia para tentar salvar o governo Bolsonaro para que ele continue lá na presidência da República, e na minha opinião ele quer continuar na presidência da República sempre com um objetivo, ele sabe que como presidente, ele tem mais força, mais instrumentos para gerar uma instabilidade política no país, para ameaçar a nossa democracia, por isso também que Bolsonaro tem que sair o mais rápido possível, nós estamos, aí no sábado vamos ter grandes mobilizações no país, muito importante que a gente pressione o Congresso Nacional para aprovar o mais rápido possível o impeachment, porque a cada dia que Bolsonaro está lá são milhares de vidas que se perdem e ameaça a democracia cada vez maior no nosso país. Agora, deputado, o nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Mediante a tudo isso, e Paulo Guedes, tido como super-ministro do governo Bolsonaro, como fica nessa situação? O Guedes, a gente até desde o começo do governo a gente não sabe para que serviu o Guedes, porque tudo que ele falou que ia acontecer não aconteceu. O Guedes falou que milhões de empregos seriam gerados, não aconteceu. Ele falou que ia ampliar o investimento no país, não aconteceu. O Guedes chegou a dizer que tinha acabado a pandemia e não aconteceu em nenhum momento. Acho que mostra dentro ali da necropolítica de Bolsonaro, a gente tem um cadáver moribundo, que é o Guedes, o ministro da economia, cada vez mais fraco, cada vez com menos credibilidade. O que isso é muito grave? O Brasil vive uma grande tragédia humana da pandemia e uma grande crise econômica. Você, no meio de uma crise econômica, não ter um ministro da saúde na pandemia que você possa confiar. Você também não ter um ministro da economia que passe qualquer credibilidade para o país é o que tem de pior numa crise econômica. Eu acho que essas mudanças ministeriais só enfraquecem ainda mais o governo, da capacidade do governo de fazer com que o Brasil supere a atual crise econômica, que volte a gerar emprego, volte a gerar renda, que o trabalhador possa voltar a fazer o seu churrasquinho no fim de semana, possa voltar a ampliar a sua casa, construir a sua casa. a gente voltar a sonhar. Então, de fato, essa mudança ministerial de Bolsonaro só enfraquece, infelizmente, o nosso país para superar a grave crise que nós estamos vivendo. Quero agradecer demais a participação do deputado federal Alexandre Padilhas, ministro, médico, sanitarista, professor universitário também. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima. Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês, queria reforçar, quem foi chamado para tomar vacina, toma a vacina, quem já tomou a primeira dose, foi chamado para a segunda dose, tome a segunda dose, todo mundo saber que a proteção da vacina acontece 15 dias depois da segunda dose, mas não é para achar que está liberado, não. Tem que continuar preocupado com aglomeração, higienização, cuidado com máscara, e vamos se cuidar. É isso mesmo, muito obrigada, um abraço, deputado.